Saiu uma notícia que me fez refletir um pouco sobre o que vai acontecer com o futuro do YouTube. Depois de ler essa notícia, eu comecei a me perguntar, será que é possível o YouTube acabar de fato? E é isso que eu vou te responder nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do Gelli. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia recente que saiu lá nos Estados Unidos, que o TikTok passou o YouTube em Watchtimes. Exatamente. O YouTube, que desde que começou, sempre esteve no topo. Ou seja, ele sempre foi o aplicativo, o site mais visitado e com maior retenção do mundo em relação a vídeos. E pela primeira vez na história, o TikTok passou ele em Watchtimes. O que significa que as pessoas estão assistindo mais o TikTok do que o YouTube. Isso aconteceu não aqui no Brasil, pelo menos não ainda. Isso aconteceu nos Estados Unidos e também no Reino Unido, na Inglaterra. E o YouTube sempre foi soberano em relação a retenção e Watchtimes e tudo mais. Porque ele, além de entretenimento, que é óbvio, muitas vezes você tá aqui no YouTube pra aprender alguma coisa de fato. Você pode aprender a consertar alguma coisa que você tem em casa, consertar outra coisa, aprender a ganhar dinheiro, como vocês fazem aqui neste canal. Inclusive, se inscreva aqui no canal, porque eu te ensino a ganhar dinheiro com o YouTube. E o que tá acontecendo agora com o TikTok, com essa expansão absurda e uma barreira de entrada muito menor do que o YouTube, Porque no YouTube você precisa ter uma câmera boa, ou minimamente, né, uma lente de celular boa que consiga fazer gravações, vídeos mais longos, você precisa caprichar no SEO, fazer um monte de coisa pro algoritmo te recomendar e tudo mais. Já no TikTok não é assim. Você sabe alguma coisa? Só você falar. E se o vídeo tiver uma retenção legal ali, ele já vai dar certo, ele já vai bombar. Quantas pessoas você conhece que não bombaram um vídeo no TikTok versus quantas pessoas você conhece que não bombaram um vídeo dentro do YouTube? É muito mais difícil crescer no YouTube. E por isso, o TikTok começou também a ter conteúdos educativos. Claro que o foco da plataforma, por enquanto, ainda não é muito esse. Mas quantas vezes você já não viu um TikTok ou alguém te enviou um TikTok de algum problema sendo resolvido em um minuto por uma pessoa que teve uma boa ideia? Isso tá acontecendo demais. E por isso, o TikTok resolvendo tantos problemas das pessoas, que ele passou a ser maior que o YouTube nesses dois países só, por enquanto. Então, desde 2020, o TikTok vem provando sua força com a entrada ali da pandemia e conseguiu realmente mostrar pra que veio. Então, ele já era grande antes, mas agora ele conta com mais de 1,3 bilhão de usuários ativos na plataforma. Em comparação com o YouTube, que conta com 2,3 bilhões de usuários ativos todos os dias. Ainda há uma disparidade clara muito grande. O YouTube tem muito mais conteúdo do que o TikTok e vai ser muito difícil essa briga. Mas agora é uma briga de cachorro grande. Mas agora eu te pergunto como isso afeta o seu canal ou como isso pode afetar o seu canal no futuro. Primeiro que a gente viu agora o lançamento dos shorts bem recentemente, onde o YouTube tá querendo bater de frente com o TikTok, inclusive monetizando muito mais facilmente que o TikTok. Então, uma pessoa que tava ali no TikTok, se hoje ela não tá produzindo shorts pro YouTube, quem tá dando mole é ela. Porque no YouTube ela vai ganhar muito mais dinheiro. E outra coisa, pra se consolidar realmente numa carreira, é muito mais fácil se consolidar como YouTuber no longo prazo do que como TikToker. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com o TikTok. Pode ser que daqui a um ano as pessoas estejam falando muito menos dele do que falam agora. E o YouTube, tenho certeza, que não será menos falado do que sempre foi. Com essa mudança recente no shorts, o algoritmo do YouTube ficou um pouco desequilibrado, fazendo com que muitos e muitos canais tivessem uma queda gigantesca de visualizações, sim. Mas, isso não se deve ainda ao TikTok. Isso se deve, na verdade, à desestabilização da aba shorts dentro do YouTube. Que fez com que muita gente entrasse na aba shorts e saísse dos vídeos recomendados da plataforma. Então, é ruim porque quem faz vídeos longos parou de ser tão recomendado. Porque, na verdade, as pessoas estão assistindo menos vídeos longos e assistindo mais shorts. Mas ainda não houve uma queda gigante por causa do TikTok especificamente. Com isso, eu acredito que sim, no longo prazo, o YouTube vai conseguir equilibrar essas duas coisas pra os dois lados ficarem bem. Então, tanto pessoas que fazem shorts, quanto pessoas que fazem vídeos longos ficarem bem. Mas é aquilo. Se o consumo das pessoas muda, você também precisa ficar atento e entender o que as pessoas têm mais assistido dentro do YouTube agora. Eu não tô te falando de maneira nenhuma pra você começar a postar shorts loucamente e ficar desesperado com isso. A não ser que seja esse o seu objetivo. Então, tá tudo bem. Mas, eu não tô dizendo isso. É super possível crescer no YouTube ainda. Ainda existem centenas de milhões de pessoas assistindo o YouTube a cada hora que passa. Tá tudo bem ainda. E aí, a pergunta que não quer calar, que eu fiz no começo do vídeo, será que o YouTube vai acabar? Claro que não. Pelo menos, por enquanto, o YouTube é absolutamente soberano na retenção das pessoas dentro da plataforma. Claro, nos Estados Unidos, tá super estourado o TikTok, no Reino Unido, tudo bem. Mas, no geral, no mundo, no mundo, o YouTube ainda tá rulando o TikTok, porque, obviamente, ele tem muito mais conteúdo e as pessoas não estão acostumadas a usar o TikTok. Por exemplo, pessoas mais velhas não utilizam o TikTok com a frequência que pessoas mais novas. E existe muito mais gente acima de 30 anos no mundo do que pessoas abaixo de 20 anos no mundo. E outra coisa que mantém o YouTube no topo também é a monetização da plataforma. Ela é perfeita. Tá tudo dando certo há muitos e muitos anos, de maneira muito agradável para os criadores de conteúdo. Então, eu posso te afirmar, por exemplo, que há 4 anos atrás, mesmo eu tendo um canal muito maior do que era, o Jelly Clash, por exemplo, eu ganho muito mais dinheiro hoje em dia do que ganhava 4 anos atrás. Mesmo tendo uma audiência muito menor. Por quê? Porque o YouTube está monetizando muito mais. O YouTube entrega muito dinheiro para os criadores de conteúdo. Diferente do TikTok, que pessoas seletas ganham uma parte de dinheiro ali. Mas se você olhar o criador normal de TikTok, esse cara não está super rico agora. E se for um criador estourado no YouTube, ele fica rico muito rápido. Muito rápido mesmo. A pessoa passa do zero a ganhar 100 mil reais por mês, se ela conseguir mandar bem e viralizar vários e vários vídeos dentro do YouTube. Mas se você fizer isso no TikTok, você vai ganhar um total de zero reais. Incrível, né? É exatamente isso. A não ser que você estimule as pessoas a baixarem com o seu código e tudo mais. Mas não é uma coisa rentável no longo prazo. Porque uma hora, todo mundo já vai ter o aplicativo no celular. Então não faz sentido você ficar estimulando as pessoas a baixarem, baixarem, baixarem. Porque todo mundo já vai ter. O que muito provavelmente vai acontecer, e o que acontece em muitos nichos, é que as duas plataformas vão ficar brigando pelo topo e disputar. Uma hora ou outra o TikTok vai subir. Uma hora ou outra o YouTube vai subir. E uma hora, muito provavelmente, o YouTube... Eu acredito nisso, tá? Eu acredito muito que na longa distância, na corrida, na maratona da vida, o YouTube vai ganhar. Porque tem um time muito maior de pessoas e muita gente capacitada lá dentro. Claro, o TikTok pode ali vencer em muitas outras coisas, vencer a batalha, mas a guerra mesmo, eu acredito, eu acredito, sendo um YouTuber, que o YouTube vai vencer essa guerra. Por exemplo, enquanto o YouTube implementou shorts, que são vídeos curtinhos, o TikTok também fez o que o YouTube tá fazendo, que é implementar vídeos mais longos, já implementando vídeos de até 5 minutos na plataforma. Então você vê como um agora tá meio que roubando o espaço que o outro tem, né? Pelo menos tentando roubar o espaço que o outro tem. Só que o lance é que o YouTube implementando uma coisa, ele tem um impacto muito grande, muito rápido. Enquanto o TikTok ainda tem que ficar fazendo os testes dele. Lógico, tem essa mudança de algoritmo e a gente tá sofrendo essas quedas todas, mas no longo prazo isso tudo vai se ajeitar como sempre se ajeitou, galera. Tem 7 anos que eu tô no YouTube, todo ano tem uma crise de alguma coisa dentro do YouTube, e sempre se ajeita. E o meu conselho pra você, na verdade, é essa briga não é nossa. Dane-se o YouTube, dane-se o TikTok, faça vídeo pros dois. Se você vê a possibilidade de crescer no TikTok, abraça essa ideia e comece a criar vídeo pro TikTok. Até eu tô pensando em começar a criar vídeo pro TikTok. Eu tenho o meu TikTok, arroba gelioficial, e lá eu já tenho mais de 800 mil seguidores com 13 vídeos postados. Esse é o potencial do TikTok. O TikTok é absurdo, você tem muito potencial de crescimento. Então, se você enxerga a possibilidade de postar partes do seu conteúdo lá dentro do TikTok, poste também, que se dane, deixe o YouTube pra lá, entendeu? Não tô falando pra abandonar o YouTube, faça os dois. Dá pra coexistir, tá tudo bem, essa briga não é nossa, galera. Faça o que tem que ser feito pra crescer os seus canais, e vai ficar tudo certo no final das contas. Mantenha a sua estratégia, não fica pulando de galho em galho. Ah não, agora eu vou fazer vídeo de 1 minuto. Ah não, agora eu vou fazer vídeo de 10 minutos. Não faz isso, tá? Mantenha uma estratégia bem definida. E se você acreditar que o TikTok pode ser uma solução, comece a fazer vídeo pra lá. E mantenha os seus vídeos sendo postados normalmente no seu canal. É legal pra atrair público. Funciona muito bem, muita gente tem feito isso e funciona realmente. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo e entendido que argumento foi esse que eu usei pra dizer que o YouTube não vai acabar de fato. O longo prazo vai mostrar isso pra gente. Mas o YouTube já se provou uma plataforma muito, muito proativa em resolver os seus próprios problemas. E com certeza vai encontrar uma solução pra isso que nem a gente tá esperando ainda. E antes de terminar o vídeo, se você quer dar o próximo passo na sua carreira como YouTuber, você pode garantir a vaga para o meu treinamento Profissão YouTuber. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. E é muito importante você ouvir isso, ó. Escuta! É muito importante. Muito em breve, provavelmente, eu vou aumentar o preço do Profissão YouTuber. Porque eu vou regravar tudo, eu vou transformar o treinamento como se fosse um Profissão YouTuber 2.0. E eu não vou cobrar nada pra quem tiver comprado o curso antes. Não vou cobrar nada. Mas como eu posso aumentar o valor, é melhor garantir sua vaga agora lá dentro. Já tem, sei lá, 15, 16 módulos lá, tudo gravado, mais de 100 aulas, tá tudo lá já. Eu só vou regravar e melhorar o curso absurdamente. E você que estiver lá dentro não vai pagar nada por isso. Portanto, garanta logo a sua vaga, não pensa duas vezes. Primeiro link aqui embaixo na descrição. E lá na página, tá escrito tudo o que você vai ter acesso dentro do treinamento. Inclusive, alguns segredos especiais que já estão lá dentro do treinamento também. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!